E aí, família nerd mais linda deste mundão, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje a gente vai te falar do quê? De Vingadores Ultimato. Então, rola a vinheta e chega mais! Sim, essa semana tá praticamente dominada aqui no canal por temática Marvel, por motivos D. Estamos pouquíssimo, assim, ó. Tá chegando, a gente já tá sentindo o cheiro de Capitã Marvel no ar. E hoje eu resolvi trazer o quê? Um resumão, um bem bolado de todos os spoilers que a gente tomou até agora nas redes sociais com relação a Vingadores Ultimato. Afinal, os brinquedos começaram a aparecer e algumas coisas começaram a ser reveladas. E pra começar, o primeiro spoilerzão que eu tomei, assim, ó, foi quando a gente descobriu, por causa do brinquedo, que a Valkyria, também conhecida como Tessa Thompson, ela vai estar de volta em Vingadores Ultimato, porque o brinquedo dela tava na coleção de brinquedos a serem lançados quando o filme tiver nos cinemas. Então, a gente vê que a personagem dela volta, ela tá com outro traje, um traje claro. E eu fiquei muito feliz porque eu adoro a Tessa Thompson e acho que ela tem muito mais a oferecer do que a gente viu ela oferecendo em Thor Ragnarok. Tomara que ela entre aí pra fazer a diferença, pra ajudar, pra ser uma peça-chave em Ultimato. Um dos spoilers mais recentes que eu vi foi o catálogo de Lego, que vai ser lançado também dos Vingadores. E, aparentemente, esse cara que postou no Instagram, que chama Michael Bricks, ele postou esse catálogo com imagens de um Lego de Ultimato, onde os Chitauri aparecem. Chitauri, pra quem não lembra, que ajudou o Loki lá no primeiro Vingadores. Provavelmente, pensei eu, que eles podem aparecer durante uma viagem no tempo, já que a gente já sabe, tá meio que cravado. Ou pode ser que não, porque a Marvel também já... Quantas milhões de vezes a gente já tinha certeza de alguma coisa, veio a Marvel e falou, hoje não, queridos. Hoje não foi o dia de vocês acertarem. Mas, já é quase certeza que a gente vai ter, né, essa viagem no tempo, por causa de fotos que foram divulgadas dos atores com um visual muito mais jovem, né, do que eles realmente aparentam. Então, pensei eu que pode ser que os Chitauri voltem, apareçam durante essa viagem, pra alguns anos atrás, de repente, pro primeiro Vingadores. Não sei. Outra coisa que foi um dos comentários que mais fizeram nas redes sociais foram os bonecos dos Vingadores. Então, Viva Negra, Máquina de Combate, Thor, Capitão América, enfim. Com um uniforme padronizado. Todos eles com o mesmo uniforme, com o mesmo traje. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu, pfff, não achei nada demais. Eu, particularmente, preciso ver, né? Porque, assim, quantos brinquedos não fazem jus ao que a gente assiste no cinema, né? Então, assim, preciso ver qual é que é desse uniforme pra sentir se eu vou amar ou se eu vou falar é, podia ser melhor. E no meio desses brinquedos, a gente também vê que o Thanos tá lá com um traje que a gente também não viu em Guerra Infinita. Então, pode ser que ele apareça só no final? Será que eles vão derrotar o Thanos e ele vai estar usando? Não sei, não sei. E depois do Thanos, esse... Eu falei que o Lego Chitauri foi... O Lego Chitauri é maravilhoso. Que o Lego do Chitauri tinha sido um dos últimos spoilers que eu tinha tomado. Mas acho que o mais recente foi dessa marca de pipoca que acabou deixando vazar a imagem que eles usaram pra fazer as coisas de Vingadores. Então, o que que rolou? Primeiro, o Hulk com o visual inteligente e mais humano, né? Você vê que ele tá muito mais Bruce Banner do que Hulk, assumindo a personalidade mais inteligente dele. Ele tem, tipo, cabelo pra caramba. Enfim, uns detalhes que a gente percebeu ali que faz dele um outro personagem praticamente. Muito, muito, muito diferente do que a gente viu em Guerra Infinita. Onde ele praticamente não ajudou a equipe. Acredito eu que em Ultimato ele vai vir muito mais presente, muito mais eficiente na equipe dos Vingadores. O Capitão América também aparece nessa imagem com o traje do primeiro Vingadores. Que bate com o que eu disse sobre viagem no tempo. Então, qual é que é, né? Não sei. E nessa mesma foto, né? Nessa mesma imagem de divulgação. Na verdade, divulgação não, porque não podia ser divulgada. Mas que foi usada por essa empresa que eu falei pra vocês. A Viúva Negra aparece com o cabelo ruivo e no final tá loiro. Tipo, loiro bem clarinho. Que eu achei muito, 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 muito legal. Já tô imaginando os cosplays loucos. Já tô imaginando eu dando a louca e ficando ruiva e com o final loiro. Já, assim, ó. Me segura. Me segura, CCXP 2019. Que vai, né? Inclusive, eu já comprei meu traje de Spider-Gwen. Tá chegando da China a qualquer momento. E pra finalizar, o outro spoiler que a gente tomou, na verdade, que eles não conseguiram mais segurar era com relação ao personagem do Jude Law. porque os Funkos começaram a sair e algumas coisas começaram a ser reveladas. Então, tem algumas coisas que a Marvel não consegue esconder. Eles tentaram segurar o máximo possível o personagem do Jude Law. Durante a CCXP, por exemplo, eles não falavam quem ele era. Não entregavam de jeito nenhum. Muita gente achou que ele era o Capitão Marvel, né? E aí, no final das contas, acabou que ele não é. Inclusive, o personagem do Jude Law foi responsável nos quadrinhos pela morte da esposa do Capitão Marvel. Então, assim, ele não é nada do que a gente esperava. Ótimo, ótimo. Porque a gente vai ter outro personagem aí pra gente descobrir, né? E pra quem não leu os quadrinhos também falar, nossa, não acredito, Jude Law. Caraca! Vocês tomaram outros spoilers que eu não sei? Me contem aqui, porque que eu me lembre foram esses os que eu tomei. Que, obviamente, acabaram me deixando ainda mais curiosa. Mas se tem mais spoilers que vocês descobriram, aqui, ó, comenta aqui embaixo pra eu saber. E é isso aí, família nerd. Tá... Tamo chegando. Capitão Marvel tá aí, ó. Tá aí, ó. Já tá aqui. E... Depois, Vingadores. Uh! Vocês estão prontos? Ai, eu nem posso acreditar que tá chegando. É isso, meus amores. Eu amo vocês. Um beijo e tchau.